Chama-se Lola e é a cadela escolhida para a estreia da atividade assistida por animais que o Instituto de Ciências Biomédicas, Abel Salazar, lançou hoje para prevenir problemas mentais em universitários. Acho que o curso em si é bastante exigente e causa muito estresse em qualquer contexto e acho que depois do Covid houve uma grande decadência na saúde mental, pelo que eu ouvi comigo, com os meus amigos, do que falamos, nem que seja mais ao nível da ansiedade, do estresse, acho que afetou bastante. E esta atividade com a Lola, pelo menos para quem gosta de animais e não tem medos, acho que permite combater muito essa parte. Mas o burnout universitário não é a única razão que levou o ICBAS a adotar a atividade assistida por animais. Também sentimos que poderá também contribuir para isto um aumento também da solidão, porque apesar de estarmos numa sociedade cada vez mais conectada pelas novas tecnologias, as redes sociais e também as novas tecnologias, acabam por contribuir para este desligar e para a falta deste contacto presencial, físico e toque, também humano-humano, e que tem consequências também na sua saúde mental. Lola foi escolhida num canil precisamente para alertar para a importância de adotar animais. Lola não tem raça? Não. E o propósito era esse, vir de um canil, ter uma cor escura, porque normalmente os animais de cor escura não são do canil, não é? E por isso é que é importante, porque ela realmente é embaixadora da causa animal também. Em pleno dia do animal, Lola estreou-se na atividade que o ICBAS espera que permita diminuir a ansiedade dos estudantes, que estão já em preparação para a época de exames.